Pai, fala galera, beleza? Eu tô aqui pancadão, e aí eu fico assim, tipo, todo mundo quer me fuder, eu tô pedindo mil reais pro meu pai pra ir pra São Paulo, ele não quer me dar, ele quer que eu seja internado, conta a minha vontade, ele fala que eu dei uns tequinhos, e eu fico muito louco, aí eu tô falando assim, ó, pai, me dá mil reais. Pai, se você não me der mil reais, eu vou ser obrigado a te matar, né? Você prefere que você me dê mil reais ou que eu te mate? Você é obrigado a me dar mil reais. Você não é não? Olha só, galera, eu vou explicar. Todo mundo aqui no...